Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 7 da nossa Master Liga com o Juventude. Nós fomos campeões do Campeonato Gaúcho e agora estamos na luta pela Copa do Brasil. Será que vamos trazer mais reforços? Como será o time titular do Juventude? Vamos conquistar mais títulos nessa temporada? Vem comigo e vamos juntos para mais um episódio da nossa Master Liga. No Tag Games de volta, vamos galera, então para mais um episódio, episódio 7 da nossa Master Liga, aqui com o Juventude. Vamos que vamos, estamos aí jogando então a Copa do Brasil. Curizada, é o seguinte, vou explicar a situação que ocorreu aqui, tá? Vocês sabem que eu uso o patch The Best, que é o melhor patch de PES 2020, de PES 2021. O link inclusive está na descrição, tá? Para quem quiser entrar em contato para comprar o patch. Mano, seguinte, vou tirar o fone aqui. Eu atualizei o patch para a última versão e como eu atualizei o patch para a última versão e foi uma troca na base de dados, aconteceu que alguns jogadores aí perderam os nomes certos, os overais, ficou meio confuso. Eu não deveria ter feito isso porque eu comecei a Master Liga antes, né? Então o save corrompeu aí por conta do... não corrompeu, né? Deu um conflito de dados com a base de dados nova. Então o que eu fiz? Como a gente estava na primeira partida da Copa do Brasil, eu reiniciei a Master Liga. Joguei a primeira partida novamente, ganhamos de 1x0, deixei o mesmo resultado, deixei tudo igual. E dispensei alguns jogadores conforme a gente tinha feito na Master Liga, né? No início, para ficar mais parecido. E recontratei os jogadores que a gente tinha contratado. Porém, tem alguns jogadores novos que não tinha antes porque eles deixaram a Master Liga agora mais atualizada, todos os times do Brasil. Então essa base de dados nova deixou o jogo muito mais completo. Então por isso, eu resolvi reiniciar e continuar da onde a gente parou, beleza? Só teve algumas mudanças porque tem jogadores que não tinham antes e agora estão no time. e o Lincoln, eu ainda não consegui contratar, o Lincoln não, o Marcos Guilherme ainda não consegui contratar, mas eu vou tentar contratar ainda para ficar igual também as contratações que a gente fez nos outros episódios. Beleza? E outra mudança também é que não tem como a gente escolher qual é o adversário da Copa do Brasil para iniciar. Então a gente vai começar jogando agora contra o Botafogo de São Paulo. Então a gente já ganhou a primeira partida de 1x0 e agora a gente vai continuar. Ao invés de ser a Chape, vai ser o Botafogo de São Paulo, beleza galera? E também galera, como agora eu reiniciei, fiz tudo certinho, fiz a contratação e tudo certa, a gente está com um valor, deixa eu até colocar aqui para vocês, estamos com um valor de salário, deixa eu colocar aqui negociação, orçamento né, de salário e de transferências muito alta. Então a gente tem bastante coisa para fazer, agora como vocês viram, os overais estão um pouco diferentes porque foram alterados, tem jogadores que estão com overais um pouco abaixo, com alguns jogadores com overais um pouco acima, vocês podem comparar aí que vocês vão ver, beleza? Galera, seguinte, agora a gente tem o Nery Barreiro, que é um jogador importantíssimo na vida real aí do Juventude, ainda bem que a gente tem ali agora, o Wagner que estão tentando contratar ele, vou interromper, o Wagner é muito importante para nós também. Luiz Ricardo a gente não vai vender também, vai ser um lateral que a gente vai usar, a gente vai precisar contratar um lateral esquerdo, zagueiro até, a gente está de boa, o Nery Barreiro tem quantos anos aqui? Tem 32, é, 22 e 32. A gente pode contratar um zagueiro, um lateral esquerdo. Meio de campo, a gente precisa de um volante melhor, né? Meio de ligação melhor. Atacante a gente vai contratar ainda o Marcos Guilherme, a gente vai tentar para ficar mais real, mais parecido com a, não real, né? Mas o mais próximo do que a gente tinha feito até o momento, né galera? Para ficar um negócio não muito discrepante do que estava anteriormente. A gente pode tentar contratar mais alguém. Então eu vou pedir para vocês aí, eu não sei até quando é que vai o mercado de transferências, galera, porque senão eu posso até pedir para vocês pedirem... Ah, já vai terminar, galera, já vai terminar. Hum, daí é complicado mesmo, daí é complicado. Mas vocês podem ir deixando aí nos comentários, galera, que a gente pode fazer as contratações para o próximo mercado de transferências, beleza? Então vão deixando nos comentários. Por enquanto eu vou tentar fazer algumas contratações. Deixa eu até ver jogadores que vocês pediram no último vídeo. Então eu vou pegar as contratações que vocês mesmos pediram para eu contratar no vídeo anterior, no episódio 6, beleza? Vou ver o que vocês pediram ali, que agora dá para atender aí o pedido de vocês. Vamos ver aqui os comentários que estão com mais curtidas, beleza? 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 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o Luan Ferreira, o cara sempre acompanha a série do Cruzeiro, do Grêmio, do Juventude, o cara está sempre acompanhando. Esse cara aqui é sensacional, Luan Ferreira. Muito obrigado. Ele falou Pedro Rocha do Flamengo. O Caio Jorge do... Caio Jorge, cara. Caio Jorge é uma boa de contratado. Deixa eu ver quanto é que ele está. Caio Jorge. Caio Jorge, lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Centravante, né? Caramba, ele é uma boa, hein, mano? Ah, ele é uma boa, mas... Mas... Ah, e já tem o Elis Manuel, né, mano? Já tem 18 anos também. Vamos continuar com o Elis Manuel. Vamos ver os caras aqui que ele... O Juan do Botafogo. Vamos ver os caras que ele pediu, mano. Vamos ver um por um. Juan do Botafogo. Ah, está muito baixo, mano. O overall dele, 68. Renato Kaiser. Vamos ver se está escrito certo. Kaiser. Acho que é com um K, né? Kaiser. Assim, né? Renato Kaiser do Atlético Paranaense. Ih, está com dois. Renato Kaiser aqui, mano. Temos que ver isso aqui. Mas... 26 de overall. Soteudo. Vamos ver. Ah, Soteudo. Será que ele é uma boa? Ponto esquerda. Olha, está com 80 de overall, mano. Ah, tentar o Soteudo aqui, velho. Será? A gente vai ter o Marcos Guilherme, né, mano? A gente vai... Vamos continuar com o Marcos Guilherme ali, tá? Vamos ver. Ele pediu... Ele mandou... Ah, o Luiz Ferreira veio com força aqui. Ele meteu vários. O Darlan do Grêmio, mano. Ah, um volante bom. A gente precisa de volante. Darlan. Darlan está valendo, mano. Nossa, o Santos contratou o Darlan aqui na... Ah, não dá para contratar ele. Porque ele acabou de ser contratado pelo Santos. Acho que é por isso. Vamos dar mais uma olhada. Lucas Silva do Grêmio. Miranda do Vasco. Deixa eu ver a Miranda. Miranda. Tá mal, velho. Tá mal também aqui, velho. Não dá para ser. O cara pediu vários, velho. Ele pediu bastante jogador aqui, hein. Vamos ver o Tuller. Tuller. Do Flamengo. Ah, o Tuller está valendo, acho, cara. Acho que é mais bom investir o Tuller aqui. Acho que... Tomou reforço, zagueiro aí. 21 anos. Vai evoluir legal. O Rodrigues, né, mano? O Rodrigues do Grêmio. Acho que ele pediu também o Rodrigues do Grêmio, né? Ou não? Não sei. É, pediu. Pediu o Rodrigues do Grêmio. É o Rodrigues do Grêmio. Ah, 69 de overall. Ah, mas eu vou tentar, mano. Ele é novo. Ele é novo. Acho que dá para tentar, sim. O Rodrigues do Grêmio. Vamos ver se vai querer vir, né? Vamos ver. Vamos ver. Vitinho. Vamos tentar o Vitinho do Flamengo, cara. Ele está muito criticado lá no Flamengo. Vamos ver se não faz uma... Um... Ih, não. Cadê o Vitinho, pai? Ah, ele foi vendido já? Ih, mano. Cadê o Vitinho, mano? Ué, será que ele saiu do Flamengo? E agora, mano? Estranho, né, mano? Não sei agora. Onde é que o Vitinho foi? Será que não tem o Vitinho aqui? É para ter, né? É para ter. Só se é esse aqui mesmo, cara. Será que é esse? Eu acho que é esse, né, mano? Está parecido? Vitinho, 27 anos. Eu acho que é ele, sim. É ele, sim. Foi contratado pelo Palmeiras. Ah, não... Por isso, é ele mesmo, cara. Não dá para contratar porque ele acabou de ir para o Palmeiras. Olha, pessoal. Pediu bastante jogador aí, mano. Caleb. Caleb. Vamos ver o Caleb. Do Atlético Mineiro. Oh, meio atacante. Muito bom, hein? Muito bom, Caleb. Eita, 50 milhões, mano. Vamos ver. Mas não sei se vai vir, não. Mas vamos tentar, né, galera? Guilherme Bala. Vamos ver o Guilherme Bala. Bastante pessoas pediram aí o Guilherme Bala. Ah, 66 de overall. Mas também deve ser bem baratinho ele, cara. Vamos tentar ele. Vamos tentar o Guilherme Bala. Acho que acabou agora. Já foi 5, né? Acho que já não dá mais para tentar ninguém, cara. Vamos ver. Cara, vocês pediram bastante jogador. Gostei. Muito obrigado, galera. Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha, de repente, até seja um jogador a nível do Juventude agora, né, mano? Ele decaiu bastante. Não sei, cara. De repente... Pedro Rocha. Ah, não dá para contratar também. É um jogador que não está destinado a fazer negociações. Vamos lá. Guerreiro do Inter, mano. Já pensou guerreiro, cara? Guerreiro do Inter aí, mano. Seria legal, cara. Para se aposentar aqui por empréstimo. Ah, não dá. 5 jogadores já tentados. Vamos ver, então, o que vai acontecer, galera. Vamos para o jogo, então. Que é muito importante agora a gente tentar montar o nosso time daquele jeitão. Vamos que vamos. Para ver... Ah, opa. Opa, opa, opa. Que ainda não é o jogo, hein? Ainda não é o jogo. Ainda vamos poder... Ah, não. É assim. Ah, opa. Já dá para ver. O Tuller. Não, não. Ainda não tivemos a resposta. Depois do jogo mesmo. Apenas a partir da próxima partida, a gente vai ter a resposta dos times e dos jogadores aí. Se vai vir ou não. Mano. Ah, tem que ver a química dos jogadores. A química dos jogadores vai ser uma coisa de louco. Ah, louco. Eita, nós. Tá, seguinte, mano. A gente vai ter que ajeitar agora. Hum, Rafael Grampola aqui. Ganotas Belusso. Ah, maluco. Vai dar complicação aí. A gente precisa de um ponto esquerda. O Marcos Guilherme tem que vir, cara. O Lincoln podia jogar aqui na ponta esquerda, a repente, né, cara? A gente não joga de ponto esquerda. É velho de segundo atacante. Deixar ele ali, então. Filhoz, Manuel de segundo atacante aqui. Donato Belusso vai para o banco. Vai Wagner. Agora tá legal, cara. Agora o timezinho tá pegando preço. Nele, baleiro. Acho que isso aqui. É, a gente vai precisar de lateral também, galera. Lateral esquerda, lateral direito. Tá feia a coisa. Vou dizer pra vocês. Tá feia a coisa, hein. Vou dizer pra vocês. A gente vai precisar contratar uns cabecinha aí, mano. Beleza, mano? Eu tô muito empolgado com essa série aqui. Eu acho que vocês devem estar também. A gente tá com 48 de overall, mano. Mas a gente vai melhorar isso aqui. A gente precisa de um jogador que seja líder, né, mano? Cara, na moral. Sabe o que a gente pode tentar? O da Alessandro, cara. O da Alessandro, acho que é uma boa. Deixa eu até... Deixa eu até ver uma coisa, mano. Deixa eu até ver uma coisa. Deixa eu tentar tá... O da Alessandro, acho que é um bom jogador de trazer, né? Tirar aqui o Caleb e botar o da Alessandro, cara. O da Alessandro que tá pra se aposentar. Eu acho que ele é um bom líder. Um bom capitão, cara. Ah, tem... A Alessandro. Tem o... Apóstolo ali. Que dá Alessandro. Mano, esse aqui acho que vai dar boa. Ah, o perfil dele é... O perfil é de... Perfil de... De juventude já mesmo, né, cara? Vai se aposentar do Inter. Não, vai se aposentar não, né? Vai sair do Inter, né? Se despedir do Inter. E pode ser que seja um jogador aí, cara. Que realmente... Realmente faça alguma coisa aí pelo Juventude. Eu acho que seria um bom desafio pra ele. Beleza? Vamos pro jogo, então. Finalmente, né, galera? Finalmente sem mais delongas. Bora pro jogo! Bota fogo de São Paulo! E Juventude pela Copa do Brasil! Vamos que vamos, unidade. Que agora o jogo... O bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar, meus irmãos. Renato Cajá, Rafael Grampola. Vamos lá! Vamos, time! Termina o primeiro tempo. Bota fogo de São Paulo zero. Juventude zero. As primeiras partidas nós vencemos. Então estamos na vantagem, galera. Lá embaixo, Rafael Grampola. Renato Cajá. Grampola. Tançou. Vai, Cajá! Bate! Gol! É do Juventude! Vamos, Jaconeiro! O Juventude chega lá! Um golaço de Renato Cajá. Não tem pra ninguém. Renato Cajá. Esculpa a rede. Um a zero de Juventude no agregado. Dois a zero! Ih! Ih, rapaz! Sai daqui! Sai daqui! Lá, mano. Tira daí! Tira daí! Não, não, não! Não! Nenêka! Nenêka! Salva! Nenêka! Daí três vezes. Para, né? Daí três vezes. Daí já... Pô, só Tanga. Não tem como, né? Mas olha, mano, menecas Tá bem, hein? Tá bem, menecão, hein? Tá esperto, garoto Faz a terceira ali, daí Só se fosse o Marcelo Grões Termina a partida Estamos classificados Conseguimos um empate fora de casa Primeira partida, vencemos Então tamo muito bem, galera Tamo muito bem No início desta temporada A Copa do Brasil O Juventude tá querendo, tá querendo Tá querendo, tá querendo, mano Será que a gente conseguiu o D'Alessandro? Andres, D'Alessandro? Seria topíssimo, hein? Seria brabíssimo Ah, o D'Alessandro Por favor, 36 anos aí, D'Alessandro D'Alessandro! Ah, não veio, mano, é só na próxima Não sei que ele já ia vir E os outros falhou tudo, mano Opa, Guilherme Bala vai vir, cara Guilherme Bala vai vir Vem, Guilherme Bala, então Vamos ver onde a gente consegue evoluir Esse cara, mano Ponto direita Ah, mano, a gente precisou De um zagueiro, velho Precisamos de um zagueiro Comentem aí, zagueiros, galera Guilherme Baleiro Não, mas aí Esse daí não, né? Tamo sem zagueiros Os caras querem tirar os caras Vamos ver, mano Ah, vou tentar mais zagueiros aqui, cara Zagueiros, idade Vamos pegar 17 até 25 anos Até 25 anos Posição zagueiro E brasileiro, né? E salário, por favor, né? Nada acima de um milhão Não dá embaixo a nossa caminhada Vamos lá Vamos pegar por idade Vamos ver o que a gente tem A gente quer revelar o jogador, né? Ah, mas 68 de overall Daí me quebra Vamos botar acima de 70 de overall Opa, aqui não é pontuação geral Vamos lá, acima de 70, né, pai? Daí o bagulho já fica mais... Tá, 69 é o limite 69 até vai 70, Augusto Silva do Juventude É nosso, tá ligado? Adrielson, velho Adrielson Vou botar por pontuação, então Pontuação geral Decrescente Hum, Júlio César, 25 anos Prefiro pegar um cara de 70 De 69, então Vamos ver esses caras aqui Oliveira Tem um cara bom aqui, mano No Iago, Tachapi Paulo Eduardo Ó, Paulo Eduardo Do Cruzeiro 18 anos Vamos ver por idade, então 169 De... 18 anos Paulo Eduardo Esse aqui Natan do Flamengo, cara Vou pegar o Natan do Flamengo Nossa, velho 27 milhões Azar A gente tem dinheiro A gente vai gastar, tá ligado? É isso aí Vamos meter agora Um volante Um meio de ligação A gente precisa, né, velho? Tá por idade Sandri e Roberto Cara, vamos fazer um time De jogadores novos Olá Mas também pegar os caras Tudo de 69 De overall Daí É complicado, né, mano? Tá, vamos aumentar Esse salário do cara aqui 1 milhão e 999 Vamos ver o que aparece De pontuação geral A gente aumenta aqui Decrescente 35 de overall 24 anos 24, 22 Opa 18 anos Cauã do Atlético Paranaense Cauã do Atlético Ah, mano Não dá pra negociar com mais Mas vamos deixar pro próximo, beleza? Vamos ver se vai vir o do Alessandro Alessandro aí, ó Cara Não tem como o Alessandro não recusar Nossa oferta, mano Ih, rapaz Você contra o Flamengo agora? Não Eu vi errado, né? Não é contra o Flamengo, né, galera? Ó, Guilherme Bala chegando, galera Se apresentando É o brabo Que é, hein? Que é? É o monstro Mano É Flamengo agora? Não pode ser, galera Não pode ser o Flamengo agora Me quebra, velho Ah, na moral, velho Ah, na moral, velho O Flamengo na próxima fase da... Não Aí me... Não Aí me quebra, velho Aí me quebra total, velho Cara, o da Alessandro Não aceitou, cara Ainda, né? Mas ele vai vir, mano Ele vai vir? A Raha vai vir Maluco Contra o Flamengo Agora essa bagaça, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí me quebra, cara Vamos, vamos tentar Vamos tentar jogar Fazer mais essa partida aqui Porque a gente jogou pouca partida Nesse... Nesse... Vídeo, né? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo Tá, gritado Então o Grampola vai... Vamos trocar aqui Ah, mano A gente precisa contratar A gente precisa contratar Maluco aqui, velho Não vai dar ruim Meu Deus, cara Meu Deus Vamos ajeitar esse time aqui, velho Então vai dar muito Mano, a gente precisa contratar Cadê o cara que a gente contratou agora? O... Guilherme Bala, né? Vamos botar ele pra começar jogando Vamos evoluir esse cara aqui, mano Vamos evoluir o gurisão Vamos lá, Guilherme Bala Contra o Flamengo Será? Lei do ex? Será lei do ex hoje? Vamos lá, então Juventude e Flamengo Vamos lá Alfredo Giacone Juventude E Flamengo Vamos dar um sangue aqui, galera Vai ser bem difícil, tá, gurizada? Vai ser muito difícil Mas vamos tentar Marcos Matheus Pereira Vou tentar de tudo aqui De tudo Melibareiro Vira boa Ai, ai Nossa, mano É tipo, é muita diferença técnica Nosso time Contra o Flamengo, cara Ai, 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 mano Eu vou tentar segurar de... Cara, fizer um gol Eu vou retrancar tudo E quando acelera Vou retrancar tudo, velho Ah, na moral, mano Na moral É, Vertuo, dá um tempão Diego Trabalhou Linda bola Não, 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 não Agora tomamos Neneca Que que é isso? Defesaça do nosso goleiro Que isso? Passa nada Passa nada, velho Não passa nada aqui pro Neneca, cara E todo mundo junto Sobe junto Foi E o Lincoln Vai Lincoln Vai Lincoln Nossa, velho O Lincoln tem que jogar na outra ponta Eu viajo, cara O Lincoln tem que jogar na outra ponta Por quê? Porque o Lincoln é canhoto, cara E aí ele vai tentar chutar o pé na esquerda Isso complica, velho Isso complica Aqui, ó Botar o Guilherme Bala aqui pra jogar na ponta esquerda E o Lincoln Arrascar Ah, velho, olha Tentou o passo mais à frente Aí tomamos Experimentou Ai, caramba, mano Do Flamengo Do Flamengo Sem dúvida Sem se empatar ainda, velho Sem se empatar ainda, não tava nada perdido Um, achei que foi uma derrota lá no segundo jogo Vamos, Lincoln Renato K já bate Ah, que mentira, Diego Foi, foi, foi Vem, 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 vem Vamos, vamos Todo time pro ataque Todo time pro ataque Todo time pro ataque Vamos lá Vai, Wagner Lança lá pro Lincoln A Bicot vai acabar o jogo Não, não acabou Não acabou o jogo Não acabou o jogo Meu Deus, cara Emoção no último minuto O que é que é isso? Grampola tá mal, velho Mas tinha que entrar um cara novo agora Tá, sai o Bala Entra aqui Mano, vamos botar os caras Renato K já tá mal, velho Botar o Grampola Cansado mesmo, velho Só pra ele jogar Ah, vamos, vamos Botar o time todos com o ataque Vamos lá, vamos lá Agressiva Vamos tudo pra frente Vamos lá Vamos lá, time Por favor, por favor, por favor Vamos lá Nunca vai dar bom Último ataque, mano Ah, velho Empatezinho, por favor Por favor, cara Um empatezinho Ah, ninguém, cara Ninguém apareceu Vamos lá João Paulo Samuel Santos O Lincoln Vamos Vamos Gol É Doa juventude Respeita Respeita O jogo só acaba quando termina O pai tá on É o que eu digo, mano Aqui tem treinador, cara Aqui tem treinador Aqui tem treinador, mano Vamos, juventude Vamos, juventude Modificações certeiras Na estratégia do time A tática funcionou As substituições foram certas Rafael Grampola Que estava com desconforto muscular Foi pra jogo no último minuto Pra fazer o gol Juventude Um Flamengo Também um Termina o jogo E vamos Para a próxima partida Aí, mano Por uma vitória Ah, ufa, mano Nossa, cara Que emoção, velho Que emoção, velho Nossa, mano Mas claro que a próxima partida Vai ficar para o próximo vídeo Nessa a gente vai ver Se a gente consegue aí Contratar Mais alguém, mano Eu queria tentar o D'Alessandro, né Andres D'Alessandro Ih, já vai ser o último dia Das negociações Vamos lá, então Temos que tentar o D'Alessandro O Nathan não Deu também, né Galera Eu quero Eu queria o D'Alessandro Deixa eu ver aqui O Mei aqui O meu Kawan aqui O Kawan Esse cara aqui Acho que é uma boa Tentar trazer, mano Esse aqui Acho que vai ser uma boa Também Deixa eu baixar Isso aqui tudo Alessandro Vamos lá Vem da Alessandro Vem que vem, mano Opa, é lá em cima, mano Aí Tentar contratar Ele de vez Acho que ele vem Nossa, 2 milhões E meio O salário dele, cara Ah, velho Mas pra última temporada dele Acho que tá valendo, velho É um jogador bom Vamos lá E zagueirinho, mano O que que vem de zagueirinho aqui? Vamos ver Zagueiro brasileiro Não vou nem botar Não, idade eu vou botar Não vou botar Não vou botar salário E overall Vamos ver o que que vem De jogador bom Até 26 anos Vamos lá Vamos ver o que que aparece Ou eu vou botar ação Não, assim daí é demais, né Vamos ver por idade Idade crescente O melhor ali é o Paulo Eduardo Que é do Cruzeiro Esse aqui a gente tá valendo contratar 18 anos Acho que vai dar bom, galera A gente tem que A gente tem que passar nos jogadores novos Tá certo que a gente precisa de jogador Com um overall mais alto, né Mas Vamos ver Vamos ver se tiver um 70 e pouco Ah, um 71 Edu Atlético Paranaense 20 anos Vamos ver se não tem o maior Aqui, 74 Opa, 75 Kaká Kaká do Cruzeiro É um bom zagueiro Pra trazer, velho E também foi pedido aí Pelo Luan Ferreira Acho ele Ó, o Bruno Fux também, cara Eu vi o valor do mercado 7 milhões Do Kaká 7 milhões Mesmo valor, cara Salário Do Kaká é menor Vamos pegar o Kaká Então, galera Tentar o Kaká Por dois anos Kaká É um belo jogador Pra gente trazer, mano Nossa Belíssimo jogador Vamos lá Vamos ver Vamos ver Mano, que isso, mano Que loucura Que empatou aquele jogo, velho Não acredito Até agora Vamos lá Vem da Alessandro Não te faz de louco Aê Vem da Alessandro Ah, quer um salarizinho De 2 milhões e meio, né Isso quebrou aqui O Kaká não veio Kaká vai vir Meu Deus, cara Que pacotão, hein Paulo Eduardo também Tá bom, cara E agora precisamos Do meia de ligação Ou volante, né Ou volante Deixa eu ver O que vocês pediram aqui Ah, o Lucacinho Ah, o Darlan do Grêmio, cara O Darlan Eu acho que seria uma boa também, cara O Darlan Belíssimo jogador pra trazer Ele joga de meia de ligação Joga de volante Ah, mano Ele foi contratado pelo Santos Não pode contratar ele agora Aí complica Pediram o Léo Ortiz Léo Ortiz Qual é a posição dele mesmo, cara? Léo Ortiz Ah, Léo Ortiz Ah, zagueiro 24 anos Bom zagueiro, cara Bom zagueiro Belíssimo Ah, pior Bom, cara A gente vai precisar de tantos zagueiros Assim, né A gente vai precisar de tantos zagueiros Assim A gente tá cheio de zagueiros Nem precisava dele Na real Mas vamos trazer, né Vamos trazer Último dia Agora a gente precisa Do meio de ligação Ah, Marcos Guilherme, né Cara Que eu falei que a gente ia trazer Mano A gente precisa do Marcos Guilherme Olha aí, mano Da Alessandro Olha a apresentação aí Do Dali, então, mano Da Alessandro se apresentando Ao Juventude Da Alessandro no Juventude, então, gurizada Isso aqui é demais, cara O dia está sendo especial para mim Estou ansioso Para mim vai ser extremamente importante Estou pronto para jogar Mas posso esperar Pelo dia do jogo Então é isso aí Andros Alessandro Agora é do Juventude Último dia da geléia de transferência Me disseram que o Johor Darum Tazin Quer comprar o Jair Trevisol E que algumas horas Eles devem enviar uma proposta oficial Isso não dá muito tempo Mas vamos esperar para ver Vamos ver, né Cara, primeiramente Marcos Guilherme Que a gente falou Que ia trazer, né, mano Então vamos dar de miguezão aqui Guilherme, que já era Do nosso time anteriormente Ah, mano Ele não vai querer vir agora, velho Não acredito que ele está se fazendo Cara de chinelo, mano A gente precisa de meio campo A gente precisa de meio de campo A gente não pode esquecer do meio de campo Não vai ter meio Ah, vou tentar o Vini Locatelli Que pediram Verdade Vini Locatelli É uma boa Aí foi pedido pelo Infi KK É, o Ortiz falhou Ô Marcos Guilherme Vai vir, cara Aí sim, mano Vamos lá Precisamos de meio de campo Vamos ver o Vini Locatelli Da Chapecoense Vini Locatelli 22 anos Vamos trazer ele, cara Vamos trazer ele Pediram ele Vamos trazer Acho que esse aqui Vai ser até barbado De trazer, né, mano 590 90 mil de salário Vem um milhãozinho Até que vem Falhou, mano Ah, tá de sacanagem Pediram pra procurar Pelos jogadores livres Vamos ver os jogadores livres Então Vou botar os brasileiros Que eu gosto de pegar brasileiros, né E dá de pegar aqui Os caras de Poucos anos, né Vamos ver o que temos aqui De ouro Outra, Lázaro Marcos Tônio Outra pontuação Tá com bochecha Ah, tem os caras que Não tem muito jogador bom aqui Não O cara que tá na lista De transferência Vamos ver Jean Lucas Cara que tá muito caro, né, mano Vamos ver o salário dos caras 5 milhões Aí, quebra Falário até 2 milhões Aí Pra ficar da hora, né, mano Senão vai complicar Vamos ver Procurar por pontuação geral O Lincoln Que é nosso Cauã Ah, mano Esse Cauã aqui Queria que viesse, mano Ele é meio o que? Ligação, né Volante Ah, boa Esse cara tinha que vir, mano Na moral, velho Aumentar um pouquinho o salário dele Dar aqui o volume de pontuação Ah, esse aqui vale a pena, mano Dois aninhos Por favor, cara Vem pro nosso time, mano Vem, Cauã É um cara bom, cara Opa Cauã vai vir, mano Atlético Paranaense Aí sim, irmão Ai, o cara me deu a dica Quando eu não tiver dinheiro Pra salário Pegar por empréstimo Ah, boa Cara, a gente podia pegar um cara Por empréstimo O cara violento agora, né O cara com o overall Assim, ó Aquele cara que Nossa, esse aqui vai ser o titular, mano Vai ser pra botar respeito Vou botar aqui, ó Você não tem 4 de overall Vamos ver O que aparece aqui Um até 30 anos Cara, um cara experiente aqui Que vai pegar agora Vamos ver o que aparece Tá, mas também não dá pra ser qualquer Né Qualquer um ali vai vir, né O Alan Do Atlético Mineiro Tiago Maia Tiago Maia Tá valendo Ah, não vai vir Vamos ver os apegos dos caras Ah, o Alan Ah, esse Alan aqui Do Atlético Mineiro, mano Tá louco 4 milhões Se ele vier pra opção de compra Última hora aí Pra contratar Vamos lá Empréstimo é mais difícil De contratar, né Empréstimo é bem mais difícil Cara, o Diego Rosa, mano O Diego Rosa, cara do Grêmio Não tem mais tempo restante Ah, acabou Bah, podia ter pegado o Diego Rosa, né Pra fazer história aqui no No Aqui no Juventude Seria da hora, hein, mano Seria da hora demais Mas vamos lá Vamos pular então É só uma hora Vai encerrar O time ficou assim mesmo, galera Tá bom A gente conseguiu o Cauã A gente tem um timezinho bom, cara Pra próxima janela A gente vai precisar fazer uma Contratar mais alguns Pra ter um time em reserva, né Mas Então Por enquanto é isso aqui Vou salvar aqui o jogo Pra ficar tudo certo Galera Próximo episódio Teremos então Jogo decisivo contra o Flamengo E teremos entrevista coletiva Com o técnico Noteg Caso seja Se a gente passe de fase Caso a gente seja eliminado Então Aguardem Que o próximo episódio Promete muita coisa Beleza? Galera Se inscreva no canal Deixa aquele likezão Que fortalece Muito aqui o canal Fortalece demais mesmo Então Então se vocês estão gostando Deixa o like O YouTube também Que vocês estão curtindo Mesmo a série Tá ligado? Então Deixa o likezão Pra ficar na moralzinha Fechou? Um forte abraço então Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis que voa Falou Fui